Olá galera vídeo novo no canal se não for inscrito do canal por favor se inscreva-se pois está difícil crescer no YouTube e a gente chegar aos 450 inscritos falta apenas 2 inscritos, às vezes é o que você quer ver nesse vídeo e já batemos agora uma novidade incrível né, uma galinha que fazia muito tempo, quase um ano que não botava ela tá botando, só que ela não tá botando no ninho, ela por um meio dia, por aí não sei se era meio dia, mal ano, não sei, não lembro por aí, ela não sei o que tava, esse que era um lagarto que tava aí, um bicho, né, sem correr, porque tava gritando daí minha mãe achou, onde ela tá botando no mato, no mato não é porque tá muito perto de casa, tá muito perto de casa e é nesse gatinho aqui ó, nesse gatinho que nunca pina e era um negócio de fio ó, e essa galinha ela já botou e ela nunca botou, que eu lembro, nunca botou no ninho a mãe dela também, nunca botou no ninho, só botava no mato e eu acho que já tem até, tem até vídeo aí, eu acho que quase um ano, um ano que se eu achar, que se eu achar, eu coloco aí nos comentários, se eu achar esse vídeo tá, e daí, olha isso uma dinheirinha e ela botou o ovo, na verdade eu não sei se eu tiro ou não, porque as vezes ela bota em outro lugar é mais sensacional nessa, incrível né, vou pegar o ovo, eu sei que não é bom ó, que eu peguei a minha mãe já falou a minha mãe já falou e aqui ó, ela tá arrumadinha ela arrumou até pisou ali na flor ó aqui, tá preciso, foi isso aqui vou catar e colocar no ninho né aqui o ovo dela é isso galera, é isso o vídeo E não era pra ter esse vídeo Mas como ela botou Eu decidi gravar Pra não perder essa Verdade sensacional Acho que eu comei certinho Tá tudo certinho Comei certinho, deixei ali No mesmo lugarzinho que tava E Se eu achar o vídeo Dessa galinha Que tava botando no mato Vou te mostrar o local Não é um local exato Porque onde ela botou Não tem mais Só que é ali mais ou menos no lugar Que ela botou Sensacional E ela não tá ali Agora Não dá pra mostrar ela Aqui ó Mais ou menos por aqui Ela botou Uma vez Não lembro quando Se eu achar O vídeo O vídeo não O coisa Aqui Eu mostro Se eu achar o vídeo Antigo né Ela chocou ali Eu achei E eu coloco aqui Se eu lembrar né Eu coloco aqui nos comentários E deixo fechado Tá bom? Então espero que tenha gostado Desse vídeo Pra vocês Falando pelos vídeos Do canal O senhor O oficial Hoje bem no dia Que não é hoje Ontem que eu vi Meu celular novo Já veio um vídeo Hoje Esse vídeo Eu não sei Provavelmente Tá sendo postado Ou segunda Ou terça Mas Hoje é domingo Tá É a 3 e 27 Agora Tá Sensacional Tchau galera Fui Tchau